Oi, tudo bem, querido? Tudo bom, querido? Seguinte, meu nome é Rick, sou estudante em Harvard, né? Eu sou marqueteiro e sou estudante em Campos, de Jordan. Tudo bem, tudo bem. Oi. Oi. Tudo bom? Oi. Sou Violeta, pode me chamar de Violet. Violet? Sou tesoureira. Tesoureira? Sete anos eu trabalhei da Febem. Aqui, oi. Deixa eu te falar uma coisa, se você quiser dar um tapa assim na sua situação como político, a gente trabalha muito com isso, com marketing, né Violeta? É, eu fico. A gente pode até ver se tem horário do encaixe da agenda nossa, né? Deixa eu dar uma olhadinha. Dá uma olhada na agenda. Tem? 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 E a campanha dele já está cheia. Tá gente? A imagem dele está ótima. Já tem muita gente pra cuidar desse bíceps, desse tórax, desse peitoral. É verdade, é verdade. Tem vários parentes trabalhando pra mim aí, hein. Mas se bem que tem um cargo que tá disponível ainda. Qual? Primeira dama. É meu sonho ser a dona da porra toda, falei. Eleonora, por acaso você não tá esquecendo de alguma coisa? Eu esquecendo, peço. Eu sou mulher de esquecer, quem esquece aqui é você. Nós ainda estamos casados e de papel passado. Não, não, nós não estamos casados, não. Nós estamos separados, tá? Quem está passado é você. Nós estamos casados ainda no papel. Eleonora, vocês estão ou não estão casados? Não. Estamos. Não, você tá vendo a aliança na minha mão? Não estamos casados, gente. Já foi, eu só não me separei dele ainda por caridade, porque quando ele precisa fazer um inventário, tem uma pessoa ali. É muito cara de pau, né, gente? Ai, fica até inspirada. Olha só, eu não vou ficar aqui ouvindo insultos de vocês, não. Faz o seguinte, a gente tem que voltar lá no seu comitê, candidato, porque eu quero ver mais seu partido. Ótima ideia, ótima ideia, Leonora. Mas eu já vou adiantar uma coisinha pra você. É um partidão. Nossa, eu nem arrepiei a mão. Nossa, eu também. Gente, por que que eu te botei na última eleição? Vem, seu Lupercio. Ô, seu Lupercio, o que que é isso? Que cara é essa? Seu Lupercio não fica triste, não. Sou feliz, já é feio. Seu triste, não dá pra aguentar. Que isso? Levanta essa moral, moço. Sabe o que que esse fabão é? Ele é um fura-olho. É, e pra furar o olho do senhor não é pra qualquer um não, hein, seu Lupercio. Não deixava isso barato. E o que é que eu devo fazer? Para de trabalhar com ele. Que tal a gente lançar a sua campanha? Exatamente, eu sempre achei que o senhor tinha a vocação pra ser político, seu Lupercio. Será? E quem é que vai cuidar da minha campanha? Ué, seu Lupercio, eu... Você até me perdoa, assim... Eu trabalhei como mesário muito tempo e a Violeta como... É representante de turma. Eu sofri impeachment, mas é tranquilo. E quanto isso vai me custar? Você fica sentadinho na nossa tesouraria. Olha só, Chico. Chico o quê? Com o Goiê. Ele esqueceu? Olha só, vamos precisar de 100 reais. 100 reais vai lá pro... Pra onde, hein, Violeta? Pro paletó. Paletó. 100 reais. Deixa eu pegar pro senhor pra não... Pra gravata. 100 pra gravata. Gravata? É, sempre pro... Santinho. Santinho, que no caso do senhor é Beuzebuzinho. 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 E eu tenho que tirar um santinho que vai ficar com a cara do senhor até seis da tarde na rua. Por que depois de seis da tarde na rua? Depois de seis da tarde você assusta o eleitor, não tem como. Aí tem o trabalho de colocar, e depois tirar e colocar no dia seguinte de novo. E esse aqui é pro... Enfim, é aquilo que você já sabe. O coba, a propina... Todo mundo faz isso, a gente não vai mudar essa regra. É. Mas eu quero que vocês façam tudo direitinho, porque essa eleição nós vamos ganhar. Nós vamos ganhar. É daqui pra presidência. É na frente. Pra presidência. É da frente. Tá tão linda essa campanha de seu Luper. Se eu leia, eu quero saber o seguinte, cadê o jingle? Eu já mandei botar na rádio. É assim, ó. Eu não sei mais, é mais ou menos assim. Se eu errar, é alguma palavra assim. Mas é assim, ó. É Walter Zoiudim, um homem de visão. Ele tá de olho na corrupção, fechando pelo povo desde Eva e Adão. Beleza, não. cara, é muito cenotão. A pessoa fica vendidinha, né? Vem cá, Violeta. Você não acha que a gente tem que dar um tapa na cara, no visual do seu Luper. Olha a cara dele, tá igual alienígena, Violeta. Tá, tá feita. Tá imprimindo alienígena. Tá, tá. Assustador. Não, a gente já falei com a equipe, eles vão dar uma melhorada ali. Maravilha e tal. E o cabo eleitoral? Uma menina maravilhosa, que é influencer, digital influencer. Quem? Você não conhece ninguém? Quem? Vote Zoludim, um homem de visão. Toda a sua beleza tá dentro do coração. Oi, vote Zoludim, um homem de visão. Toda a sua beleza tá dentro do coração. Violeta, você vai botar seu Lupercio em Suzy pra poder fazer campanha eleitoral que é apocalipse. Gente, é ela que tá conseguindo angariar voto, não é? É, meu amor. Vocês estão por fora da campanha, querido. Seu Lupercio já tá bombando na baixada. Tamo fazendo uma panfletagem no trem. Já dominamos o ramal, Saracuruna, Japeri, Gramacho. Tá o fervo, meu. Isso aqui não é campanha eleitoral de horror, não? De terror, não, maluca? É terror, sim, porque seu Lupercio é o terror das mulheres, meu amor. E, ó, vamos comprar a máscara do seu Lupercio. Olha a profundidade no olhar. Olha isso aí. Violeta, cara, gente, a pessoa bota um negócio desse aqui não pega ninguém nunca mais. Mas eu acho bom, porque daí a gente já pode até usar pro Halloween. Não, e é ótimo também. E tem a campanha no Zap. Tô mandando nudes do seu Lupercio pra geral. E, ó, o povo tá ficando impressionado. Tão ficando assustados, né? Vamos continuar a boca de urna, tô indo. Vamos votar com fé, com coragem, com resignação. É zoiudo na cabeça, é zoiudinho. A gente vai ganhar a seleção, viado. A gente vai ganhar é zoiudo. Zoiudo, zoiudo. Vem didinha. Vem didinha também. Vem cá, zoiudinho. Vem cá. Como é que tá tudo, hein? Tudo bem, graças a Deus. Tudo bem, seu Lupercio. Tá tudo certo com você. Você tem passado bem. Eu tô bem. Rick, Violeta, cadê ele o Pércio? Hã? Bateu saudade, senhora? Bateu? É eu que vou bater na cara dele se não acabar com essa candidatura de zoiudinho, palhaçada. Olha, eu perdi o meu cargo de primeira dama por causa de vocês, tá? Meu amor, eu tô aqui com a pesquisa aqui do Data Vila. Tá perdendo o Fabão em todas as escolhas eleitorais, todos. Perdendo bondade dela, né? Quem na Carolina do Norte em Olaria já tá sendo humilhado. Isso aqui é mentira. Onde é que vocês conseguiram esses números? Isso, a gente conseguiu isso na internet. Isso aí, hoje em dia é tudo internet, ô, 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 boboca. As pessoas não saem nem de casa, elas votam em casa por like. Mentiroso. Ah, esse carinha te tentando lembrar o texto. É. Eu, hein? Pedi o que é. Não sabe como é que é. Qual a margem de erro? 100% pro erro e pro acerto. Ô, 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 Eleonora, por que que a senhora não se candidata também? Se candidata, ô prega. Me candidatar? Não vou participar disso. Isso é ridículo. Se eu me candidatar, eu vou humilhar todo mundo porque eu vou ganhar disparado. Não precisa nem ter eleição. Fala bonito, ó. Que bonito que você falou. Falou igual uma política mesmo. Tem toda a razão. Tem toda a razão. Chega. Não tô afim de ser primeira-dama, não. Agora eu quero ser a dona da porra toda. Acabou. Então você vai se candidatar? Vou me candidatar. Maravilha, então. Olha, já tô vendo, então, toda a equipe de visagismo pra passar dez filtros, assim, de mão, várias de mão de filtro na sua fuça. Precisa bober. Eu quero uma campanha focada, uma campanha focada na picaretagem. Aí, ó. Nossa especialidade é essa. A gente trabalha com isso. É com a corrupção que a gente trabalha. Agora, claro, isso tem um custo maior pra colocar fake news. Tudo isso. Isso não tem problema nenhum. A gente desvia de Lupercio. E depois eu te falo do Fabão, onde é aquele guardo material dele, pra vocês irem lá e jogarem tudo fora. É isso que eu quero pra frente, Brasil! Que barulho é esse aqui no meu comitê? Ué, são os meus eleitores comemorando a minha candidatura e se você não quiser ficar humilhado nas urnas, você pode ser meu vice, Lupercio. Vice? Tá louca? Bebeu? Eu tô na frente das pesquisas. Agora, se você quiser, ser a minha vice. Nunca! E pode se preparar pra derrota. Uou! Vote em Zoiudinho, homem de visão. Você porque que eu tô aqui? Criar o silêncio no comitê! É pra falar da água? Não! Não é pra falar da água! Ah, então fala logo, que ainda tem muitos eleitores pra poder comprar, quer dizer, conquistar. Bom, o negócio é o seguinte, dona Eleonora, o seu Lupercio tá na frente das eleições. Ou você se junta com ele, ou não vai ganhar. Não, eu não vou ser vice de ninguém, esquece. Gente, olha só, o seu Lupercio tava liderando as pesquisas até agora, mas acabou de vazar um nude do Fabão. Eu não sei o que vai acontecer. Daqui pra frente, eu não sei o que é do Fabão. Deixa eu ver isso aqui, gente. Uau! Maravilha! Excelente, eu já baixei. Tá vendo? Isso é que é candidato, uma verdade. Calma aí. Não, mas é que eu tô com a paixada. Igual eu fui baixinada. Vocês, quem não tem vergonha não, o que que é isso aqui, gente? A gente tá com problema de água ou problema de sexo? O negócio é o seguinte, para. Ou vocês se juntam agora, ou vocês vão perder. Não, eu não vou ser vice do Lupercio, eu já falei. Se ele quiser, ele pode ser meu vice. De jeito nenhum, você é que vai ser minha vice. Se quiser. Bom, então a gente vai ter que ir pra um duelo, pra um combate, quem matar o outro primeiro, que fica. Gente, gente, para tudo. Seu Lupercio tá ganhando disparado em Duque de Caxias, Campo Grande e Buraco Quente da Mangueira. Ah, peraí, já saiu o resultado? Já saiu, porque o fuso lá é outro. Então é isso, gente. Ou vocês se juntam agora, ou tchau. Bom, eu não gostaria de ser vice, mas enfim, na realidade, o que eu quero são as regalias da primeira dama. É isso que eu quero. Então, eu saio dessa campanha pra entrar pra história, se é para o bem do povo e felicidade geral da nação. A partir de hoje, podem me chamar de Eleonora Perón. Então partiu. Partiu boca de urna, caravana pelo Brasil todo. Vamos votar. É zoiudinho na cabeça. Zoiudinho! É zoiudinho! É zoiudinho! É zoiudinho! É zoiudinho! É zoiudinho! Beleza não é solução. O que é isso, seu Lupercio? Essa aguaceira aí é pra curar tua ressaca? Ué, vocês não estão sabendo? Deu no noticiário. A água dessa região tá completamente contaminada. Será que não foi você que caiu no Rio Guandu sem querer, não? O que vai ver foi isso, hein, Violeta? A gente tá tomando água de seu Lupercio com o que passou no corpo de seu Lupercio. Ai, que nojo! Melhor mesmo é tomar água engarrafada. Deus me livre e ingerir uma bactéria. Ah, Deus me livre a bactéria entrar dentro de você. Imagina, a bactéria morando dentro do seu Luperto. Ai, que dó, gente. Deixa disso, Rick. Eu tô estocando água mineral que é pra durar o mês inteiro, ué. Olha só, como é que você é, hein, seu Lupercio? Apesar de estar assim, acabado, destruído, só na capa da gaita, com os dois pés na cova e ainda pensam nos outros. É muito bonito isso. É, é... Ai, meu Deus do meu dedo! Tira a mão da minha água. Vocês vão procurar a água de vocês. Essas aqui eram as últimas do mercado. Vão, pode pôr na cozinha. Seu Lupercio, um copo d'água em mil reais, a gente não nega nunca ninguém. De jeito nenhum. Eu não vou dar nada. Isso aqui é uma questão de sobrevivência. Mas pra que isso? O senhor tem imunidade. O senhor bebe água suja desde a pré-história? Preciso botar água limpa na tua boca e ela fica suja imediatamente. É. Te vira aqui. Pega a água. Leva lá pra dentro. Não vê que... Joleta, olha só. Um, dois, três. Eu tô com 32 centavos aqui. Vamos ter que fazer um ratatá pra comprar essa água. Juntando meus 32 centavos com o teu, dá quanto? Deixa eu ver. Juntando meu com o teu, dá 32. Você não tem dinheiro não, Ratazana? Não tenho. Então só tem um jeito. Vamos ter que roubar. Não dá pra roubar água de selo perso porque ele enxerga. Ele vê com aquele olho dele. O olho dele é de peixe. É 360 graus. Os peixes dos mares são inspirados nos olhos dele. Tá? O olho de selo perso é... O selo perso é o olho de peixe AC. Antes de 15. Você sabia que os seres humanos têm 75% do corpo de água? Agora, se a gente espremer o selo perso num copinho d'água, não dá nem 200 ml. Não. O selo perso se você espremer é só um chotezinho de água deles. O selo perso é pele, osso e chote. Então vamos roubar uma garrafa lá? Uma não. Já que é pra roubar uma, vamos roubar duas então. Ou então três, que aí já garante logo. Ou quatro. Eu prefiro cinco porque eu não gosto de... É só ímpar que eu trabalho. Então vamos botar seis, que aí é três pra mim, três pra você. Vamos embora. Vamos embora. E aí, Isabela? E aí, meu queijo de pai? O que é isso, Jonathan? Você tá suado desse jeito? Ah, tava... Tava transando com alguém? Não, não, não. Não me chamou? Não, com ninguém não, relaxa. Eu tava em Bangu procurando água, só que o último galão com água limpa, seu lupeste foi e comprou. É mesmo? Não tem problema nenhum. Eu tenho um filtro, você pode pegar a sua garrafa, botar minha água potável toda dentro. Toda? Então me vem um copo. Vou te dar agora. Eu quero. Um copo com água. Água? Isso, água. Ai, tô precisando. Vamos lá. Olha que água pra você, ó. Só com você. Copo cheio, copo vazio. Peraí, mas essa água tá barrenta. Ai, verdade? Meu Deus, que isso? Caramba, tá muito barrenta. Olha só, parece que cagaram nela, né? É, eu tenho um jeito. Ah. A gente vai pra minha casa, sabe por quê? Porque junta a sua sede com a minha sede e tem um jeito bem legal da gente ficar com água na boca. Mas é que, nossa, mas é que não tem como mesmo, né? Que você tá com cheiro de bueiro em você. O que tá acontecendo? Não, eu dou um jeito, minha filha. Não se preocupe, não. Eu vou pra casa, tomo um banho que minha caixa d'água tá cheia até a boca. Eu vou ficar cheirosinho. Nem precisa. Nem precisa voltar, não. Porque por mim tá desmarcado esse encontro pra mim. Não, não, toma o banho. Não, fica dentro da caixa d'água e fica. Não, não, não. Olha a água. Olha a água mineral. Eu quero uma água, eu preciso de uma barra do teu óleo. Tô desesperada. Como tá, hein? Ah, olha, a gente tá fazendo água, bagatela de 300 reais a garrafa. Ah, não. Que isso, Rick? Tá muito cara. Então toma água da tua privada. Se você passar mal, a gente vai lá te visitar, né, Violeta? Vai, vai embora. Vai embora. Vai, sai daqui. Não, não seja por isso. Então, não, que isso. Vou pagar, com certeza. Ai, água, graças a Deus, senhora. Que esse chão de boeiro? Você tá até agora. Vai tomar um banho, pelo amor de Deus. Eu já tomei banho, só que a água tá barrenta, sai mais suja do que quando eu entrei. Resolve ele, Violeta. Olha, você que tá ruim, que tá passando mal, que tá fedendo, que tá cafona. Você tá muito cafona com essa roupa, hein? O quê? Tá cafona, tá cafona. Não tá, não. A gente vai fazer pra você mil reais. Mil reais de um galão? Paga a garrafa. E tu vai tomar banho da privada, garoto? Se passar mal, a gente visita ele depois, né, Violeta? É, sai daqui, sai. Não, gente, é porque eu não tenho esse dinheiro, não. Não, então a gente pode fazer um negócio pra você. Os moradores que não tem o dinheiro pra pagar, a gente vai pagando mesmo. A gente parcela pra você, parcela em 12 vezes, com juros. Calma, essa cara de pau. Eu só vou pegar isso, porque eu tô precisando muito, viu? Bora. Nossa. Hum, futuna. Olha a água. Olha a água. Rick, Violeta, a minha água sumiu. Meu Deus, o senhor no pé solou direito. O senhor não tá mais cheio, é lúcido. É, o senhor tá senil. Isso acontece muito que a gente esquece quando a gente vai ficando bem velho, assim, muito, 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 muito velho igual o senhor. Esquece das coisas. Tem que ver se não esqueceu. Não, mas eu coloquei elas na minha cozinha lá, elas sumiram lá dentro. Ah, mas aí você tem que ver também, porque às vezes a água evaporou. Seu Lupeço tá um calor danado. Mas o plástico também evapora? O plástico evapora. Ele é feito de material, é biodegradável. Hoje em dia, se eu não peço, é que você, na sua ignorância, não sabe. É feito tudo de fécula de mandioca, não teve armazenamento próprio. Na sua casa já evaporou, que foi embora. Acabou. Pior, aqui no mercado não tem mais nenhuma. A gente tá vendendo água aqui. A gente vende aqui. Se o senhor quiser comprar, você fica muito à vontade. Fica à vontade. Vendendo? É. E essa água toda, veio de onde? Essa água aí veio da Ciberg, né? Foi lá, até o Tartida. A gente vem trazendo ela, ela vai derretendo, a gente vai enchendo os copinhos, né, Violeta? Demora. Vamos dar um pouquinho pra degustação dele? Vamos, vamos sim. Pode segurar aqui a sua tacinha. Eu vou abrir aqui, bebe devagar, pra degustar. Bonitinho pra sentir, pra saborear. Saboreia. Bem devagarinho. Olha que delícia. Que tal? Tô sentindo o gosto de nada. Justamente, é uma água de qualidade. Insípida, inodora, incolor. É assim, igual você. Querem falar 500 reais? Não sei, não. Tá muito cara essa água. Mas isso aí não é só água beber assim também. Aí, vocês são valores, né? É, são valores. Isso é uma experiência, na verdade. Isso, é um status, né? Isso, é um status. Diga-me que água bebes, que te tirei quem tu és, né? Água é essencial pra vida. É. Vou querer o estoque todo. Senta aqui então na nossa tesouraria, vem. Olha só, a gente vai precisar de 100 pra garrafa. 100 pra garrafa. 100 pra tampa. Pra tampa. É, tampa. Tampa, pô. Eu, hein? Questionou nessa hora? 100 pro plástico. É, H2O, né? Então é 100 pro H, 100 pro O. 100 pro 12, 100 pro O, né? Não, é 100 pro H, são 2 O. Então é 100 pro O. Dois só. Mais O. 100, daria 200, mais o H. Mais o H e o O. E mais o H. Então dá tudo logo. E o rótulo. E o rótulo, tá? Tem o rótulo também. Dá o rótulo. Bom, eu vou dar tudo. Eu quero que vocês me arranjem água, porque minha garganta tá seca. Não, só garganta não, a cara também, né? Mas pode achar que a gente vai atender o senhor direitinho. Pode ir. Fica à vontade, tá, seu Luper? Pode ir. Pode ir. Violeta, eu vou ficando numa euforia. Violeta, tem que dar golinho, hein? Não pode ficar bebendo direto, não, porque a gente tem que ter essa água até a água boa voltar. Você faz o que você quiser, que eu sou a metade. Eu vou tomar a minha metade agora, que a metade é minha, a metade é a sua. Metade. O que é isso? Violeta, você tá tomando a minha... Caiu... Olha, caiu o gole, tá vendo? Poxa, você tomou a minha parte. Ridícula. É muito ridícula mesmo. Agora isso aqui vai ficar comigo. Não quero nem saber. Agora o resto é meu. Pronto. Para, sai! Igual os migos. Ai... Me dá um golinho d'água, eu tô piscando pó, meu grande amigo. Sai fora! Ridícula! Deixa de ser ridícula que já tomou água. Já tomou água que tinha que tomar. Você tem a última gota de água limpa da cidade, querido. Justamente por isso. Justamente por isso. Você vai ter que viajar para outro estado para conseguir água. Henrique, pelo amor de Deus, me arruma mais uma água, por favor. Pode dividir um, bota um caminho aí de 40 anos que eu pago um... Nossa senhora, menina. Isso é que eu morri, é desde a hora que chegou aqui no programa. Só tinha uma água. Eu tomava banho, eu bebi, eu bebi. Problema é seu! Henrique, dá uma água, tô seca aqui, ó. Seca, cara. Dá uma água. Sai fora. Vai lá para a sua oficina. Bota o querosene na boca. Pra você ser de fósforo, explode na mulher Milo. Henrique, Henrique. É uma boa atriz, né? Eu comprei um fio de barra para ver se um barra não lava o outro, mas quando abriu a torneia e saiu, o Fábio o quê? Foi um tijolo. Ia ter saído na tua cabeça o tijolo. Henrique, Henrique, pelo amor de Deus, a água que você me vendeu me deu diarreia. Faz uma coroação. Água, 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 água. Pera. Gente, é o que que é? Walking Walking Dead agora? Eu tenho uma proposta para fazer. Calma, gente. Se você der toda a água que você tem, eu te dou um aluguel vitalício. Gente, gente, acabei de encontrar um poço. Cabei lá na porta da minha casa. É água potável. Quem quiser, vem comigo, gente. Gente, pera aí. Seu Lupeço, pra onde você está indo? Estamos no meio de uma negociação. Olha só, faz o seguinte. Me dá o aluguel vitalício que eu te dou essa água aqui. Eu deixo, então. Vai embora, Jacaré. Eu vou para o poço da Suzy. Que poço da Suzy? Você tem certeza que a água dela vai estar boa? Olha para a fuça dela e vê se ela tem condições de achar uma água boa. Limpa. De ver a ti. Pera aí, Suzy Lupeço. Uma água. Então, um aluguel só, pelo menos, espera. Ele é muito ruim de jogo. Eu vou também. Ah, eu vou também. Pera aí, Suzy Lupeço. Hoje você não vai me em casa. Hoje você... Vem, vem, vem. Não se dorme mais nessa vila, não, ô bagaceira? Duas bagaceiras. Richard, meu amigo, cara. Te amo tanto. Desculpa, quero pedir desculpa pelo nome da Isabela, que ela bebeu muito, perdeu a linha. Você não bebeu não, né, ô gambá? Foi mal, Rick? Olha só, a gente estava numa night muito louca. Vai adivinhar de ver onde a gente estava. É, isso aqui não é charada, não, gente. Sai fora. A gente estava no baile funk, um baile muito maneiro, o baile do apagão que apaga a luz no meio do baile. Aí eu fico com as coisas, ninguém é de ninguém. Você tinha que estar lá, cara. É, eu não tinha que estar lá, não, porque eu gosto de festa, que dá pra ver a cara. Eu só pego a pessoa que dá pra ver a cara da pessoa, ou então que dá pra ver a conta. Mas se a conta estiver boa, de repente não precisa nem ter cara da pessoa, pode ser que tem cara. Já eu e o baile, a gente passou rodo, né, baile? A gente pegou uns caras sem rosto, e às vezes uns caras que não tinham nem rosto, né, baile? Beijei, inclusive, um cara que era tipo um semideus, assim. Como é que você sabe se você falou que estava todo escuro? No braile, eu fico decifrando assim, ó. Eu fico decifrando também, decifrei, decifrei, porque a gente morde e espreme. Espreme, 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 espreme. E parou, ridícula. Por que vocês estão sem sapato, gente? Ah, é que a gente perdeu no baile, né, baile? Você sabe que a minha mãe até perdeu uma vez, mas eu vou... Bora, sai. Vai embora. Até logo. Eu, hein, duas ridículas fazendo bêbada, tosca, constrangedora. Sem verdade nenhuma. Caricatas. Oi, Richa. Deixa eu te falar um negócio. Não vem, não, tá? Não vem, não, porque eu não tenho sal de fruta. Aliás, eu tenho. 100 reais, quer comprar? Tô tomando meu café da manhã. Querido, sal de fruta é pros fracos. Já fui, já enfiei o dedo na goela, já vomitei tudo. Tô ótima. Tô nova. Até queria dividir um negócio aqui com você. Dividir você só se for dívida, né? Bom, então deixa. Vou dividir minha ideia com outra pessoa, ideia que eu tive pra ficar rica. Tudo bom, querido? Nem falei com você. Direito. Senta aqui. Não dá pra comer cena. Não dá. Não dá pra comer cena. Deixa eu te contar. Eu ontem, eu fui pra um baile funk, né? Aí eu tava no baile funk, eu vi que um monte de gente passando assim, ó. Cheio de mala, cheio de dinheiro. Pensei, baile funk dá dinheiro. E se a gente fizesse um baile funk aqui na Vila? Funk em Vila. Cara, Violeta, você tá falando, sabe qual ideia que eu tive? Hum. E se a gente fizesse um baile funk aqui na Vila, cara? Acabei de falar isso. Para. Para, porque você está me atrapalhando, meu raciocínio. Agora a gente tem que arrumar um monte de gente famosa pra ver. A gente pode chamar a Bochecha, Ludmila. Pode chamar a Elba, Ramalho, Joelma. Elba, Ramalho e Joelma não são um baile funk. Para de show. Mas assim, pagando dinheiro pra elas, cantam. Você vai pagar o quê, perra rapada? Não, dinheiro eu não tenho, mas eu posso chantagear, posso sequestrar, posso dar soco na cara. Aí elas cantam. Eu já fiz isso. Olha uma louca, não faz a psicopata não, maluca. E aí, Violeta, quem a gente chama? Não vai chamar ninguém. Não vai chamar ninguém. Porque eu não quero funk aqui na minha Vila. Acabou. Que isso? Funk também é cultura. Não, a cultura. A cultura do quê? A cultura do barulho. Coisa de ralé. E ralé pra mim, basta vocês dois aqui. Chega. Sai fora você, que eu vejo toda hora esfregando esse rabo em tudo que é lugar. Você tem cara de que eu gosto de pista. Eu? Eu tenho horror de pista. Tem uma coisa que eu detesto, essa coisa suada. Todo mundo se encontrando, todo mundo se esfregando. Todo mundo junto faz aquele negócio. Ai, ai, chão. Quando a pessoa se entrega, a pessoa se entrega, né? É muito sem noção ridícula, né? Nossa senhora, é ridícula mesmo. Eu não tô aqui pra isso. Olha aqui, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tô cansado de situar você. Eu vou chamar aquela menina. Suzy! Deixa comigo, Rick! Tá achando que é madame? Tá achando que é alto nível? Teu DNA é de quenga, meu amor? Tu é de rameira. Você no pico do Monte Everest é baixa. Solta, solta. Solta essa franga que tem aí. Solta essa lacraia que tá em você. Vai! Toca, DJ! Que cabuna do céu? Sol, 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 sol. Ai, quem ri? Quem ri? Quem ri? Para! Já fiz minha parte, já fiz a pomba girar. Tô indo, tá, Rick? Qualquer coisa é só chamar, tá? Tá maravilhosa com esse cabelo hoje, hein? Que isso? Que isso? Suzy Brasil, meu amorzinho. Olha só. Não vai ter funk aqui. Tá decidido. Vocês não vão fazer da minha vila um afuá. Tá acabado. Quer guerra? Vai ter guerra! Me aguardem. Alô. Oi, Buchecha. Oi, Buchecha. Meu nome é Violeta. Tudo bem? Tô te ligando pra dizer que eu quero te encontrar. Quero te amar. Você pra mim é tudo. Minha... Desligou a minha carteira. Óbvio que desligou. Não existe esse approach ridículo. Ai, Violeta. Que saco. Deixa eu ligar pra Lud. Lud? Ludmilla, cantora. Lud. Lud. Alô, Lud? Lud? Hoje eu tenho uma proposta e tudo assim nem gosta. Tudo bom na minha cara. Claro! Não sabia a música, não sabia a letra. Cara, a gente tá ferrado se a gente não conseguir um famoso. E agora? Não é, mas talvez a gente não consiga mesmo não. Porque como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai botar famoso nisso aqui? Sem ganhar dinheiro. Você acha que famoso vai vir aqui de bobeira? Vem! Dior, Lud? É o Kike. E aí, querido? E aí? Tudo bem? Como é que você tá? Certinho? Tô certinho, certinho. Que que te trouxe aqui? Cara, peguei uma mina maravilhosa ontem na Noite do Apagão. Ela falou que morava por aqui. E ela deixou esse sapatinho pra trás. Você sabe de quem é? Tá olhando pra ela. Você? Sou eu aqui, ó. Pega aqui. A mamãe tá livre hoje. Deixa de ser assanhada com ele. Para de show. Você tem que experimentar o sapato pra saber se o sapato é seu, se é você que tá usando mesmo. Me dá aqui esse sapato. Olha aqui, ó. Esse não é meu. Aqui. Ele vai caber. Violeta... É que ele tá inchado o meu pé porque eu bebi muito ontem no bairro. Mas até de noite eu faço uma drenagem e ele cabe. Ih, esse papo eu conheço. Na moral, vou dar uma volta pra ver se eu encontro a minha princesa. Né, mas como? Como? Você vai fazer isso? Porque você vai ficar dando volta e vai ficar experimentando o sapato no pé de todo mundo? Isso não vai dar certo. Ainda mais aqui na vila, que tá cheio de picareta, né? Ué, e tem outro jeito? Tem. Senta aqui. A gente vai tentar te enganar. Só um minutinho. O que eu pensei aqui, Jerry? Olha só. Pensei de repente de dar uma festa, dar um baile funk. E aí nesse baile você experimenta o sapato de todo mundo e vê quem é a princesa. Que claro que sou eu. Fica quieta. Não acaparei meu golpe agora não. Pô, já é? Mas o que eu posso fazer pra retribuir? Fica tranquilo, Jerry. Fica tranquilo que a gente é parceiro. Não precisa fazer nada. Canta uma, duas, vinte músicas no máximo na festa porque tá tudo certo. Pô, demorou. Melhor do que ficar batendo de porta em porta, né? É claro. Faz o seguinte então, Jerry. Vai dar uma volta. Fica tranquilo. Vai na sua. Que depois eu chamo você. Valeu, querido. Até mais. Violeta. Meu Deus do céu. Cara, você é muito assinada. Sabia? Meu seu gênio. Violeta. Meu gênio. Você é um gênio. A gente tem um famoso papai pra cantar pra gente. Ainda vou ter meia noite de Cinderela. Cinderela o quê? Tá vendo logo que esse sapato não é seu sapato pequenininho. Seu pé é que nem uma prancha. Esse sapato é de Isabela. Então a gente vai ter que tirar ela da jogada. Já sei. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar um mata-leão. Um, dois, três. Ela foi pro chinelo. Enrola no tapete. Bota no carro. Vou dirigindo até o México. Quando chegar ali no canal do Panamá, eu jogo e volto pra cá. Cadê Isabela? Nunca existiu. A gente finge que nunca existiu. Mas isso aí não vai acontecer, Violeta. Eu pensei no seguinte. Tentar roubar um sapato do Jerry e botar um sapato seu na mão dele. É, menos romântico, mas pode funcionar. Então me ajuda a arrumar festa. Jerry, olha só. Tá pronta a festa, tá? Como você pode ver, a pista de dança comporta três pessoas, tá? Quer dizer, comporta quatro. Eu consigo, tá? E aqui tá o open bar. Mas tudo liberado? Não. É tudo pago. É open porque é o céu aberto, né? É open e é aberto, né? Ricky, tá tudo muito incrível, tá tudo muito bom. Ah, sim. Mas eu quero saber mesmo. É quando que eu vou descobrir quem é a minha Cinderela, cara? Para! Para! Para com essa mania que você já tá com síndrome de Peter Pan. Cheguei! 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 Ai, DJ! Solta os pontos! Lelê Siriguela tá na área! Uh! Lelê Siriguela! Lelê Siriguela! O que que é isso, gente? O que? Meu amor, Lelê Siriguela. Tô aqui na área. Essa é a Lelê que eu conheço. Tá vendo? E você vai me ver ainda melhor quando você me levar lá pra gaiola. É, lá. Só se for pra botar você na gaiola, trancar e jogar a chave fora, né? Tá rasgando o dinheirinho, Rick? É, não. É jogar fora pra poder pegar a chave e abrir a gaiola de novo. Acho bom! Aliás, cadê o sapatinho que eu tava usando no baile funk? Ué, era você que tava ontem? Era eu. Era eu. Só que eu tava encapuzada, esperei apagar tudo pra eu poder tirar o capuz. Calma aí, calma aí, calma aí. Calma aí, Rick. Esse sapatinho aqui não tem nada a ver com o sapato que eu te dei. Gente... Deixa eu ser louco, menino. Completamente louco. Claro que esse sapato é que a luz aqui do canal tá ruim. A luz que tá batendo. Mas não tem nada a ver, eu enxergo... Para tudo! Esses sapatos foram trocados. Foi um golpe. Fala aí, vai. Foi um golpe. Esse sapato é nosso. Esse sapato é meio de Isabela. Porque a gente foi pro baile. Isabela beijou você. Eu beijei Isabela. Então eu beijei você de Isabela. Epa, epa, epa. Aqui, ó. Esse aqui que é o verdadeiro sapato, viu? Vim, tem um senhor tentando se livrar, mas eu achei. Eu achei. Aqui, ó. Esse sapato aqui, viu? Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Parou, gente. Parou. Chega, seus toscos. Eu não acredito que eu perdi meu tempo à toa. Vocês só me enrolam em nada da minha Cinderela aparecer. Tô aqui, meu amor. Cheguei. Quem é você? Pode me chamar de... Sua Cinderela. Desde quando esse sapato cabe em você, ô bicha coringa, drag queen, demônio? Você acha que eu preciso experimentar alguma coisa? Não preciso, querida. Olha aqui, ó. Tem um para aqui. Você é meu príncipe. Sai! Me beijar, meu Deus. Larga o garoto. Para, tia. Para, invejosa. Vamos começar o show da música. Vamos, presta! Uou! Nesse jogo eu não vou estar sozinho Eu vou chamar todos os contadinhos Pra assistir da minha camarote Vários bambu que é pra me dar mais sorte Bola na trave, dá uma tremidinha É escanteio, dá uma empinadinha Volta. 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 Volta, 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 volta Volta rebola pra baixo, falta rebola pra cima Fazer um movimento novo, quica, quica, quicadinha Vamo fazer o bumbum delas que cai em golpes Vem, olha lá Vem! Vem, ti! Começou o apagão! Ninguém é de ninguém! Isso, aproveitou da falta de lucidez da senhora Pra roubar o negócio, deixou a senhora no calor No calor nada, querida, que eu deixei um leque pra ela Olha, Violeta Como é que pode, né? A temperatura, um calor desgraçado Seu coração continua gelado O que é que é assim, rato? Hein, rato? É que que é isso aí? É um morto muito louco? Não me amara, não Eu tô acabando de chegar de uma agência de viagem E tô muito empolgado com as férias que eu vou tirar No Havaí Ih, no Havaí, ó Cuidado, hein, selo pérsio Que lá tem tubarão, hein? Mas tubarão não come selo pérsio, não Tubarão é uma boca aí assim só Tubarão faz coisa viva O selo pérsio tá morto já Tubarão, selo pérsio na hora que pular no Havaí Os Havaí mudam do tubarão Dudu na Havaí Os tubarões mudam do Havaí Deixa eu falar de novo Tubarão olha pra selo pérsio e foge O dia que você não peça pra pular na água da Havaí, acabou o subarão da Havaí. Ei, amigo, amigão. Vou falar uma coisa pra você. Não quer levar o Manguia Turística, não? Com você? Já morei no Havaí, conheço tudo lá. Que via Havaí, maluca? Palhaça. Você morou no Caxambi, na Praça da Havaí? Eu não vou precisar mesmo, porque a agência já me deu um pacote completo, inclusive com oficina de surf. É, mas o pacote é muito caro, né? Eu vou ter que viajar horas e horas e horas. Ô, Violeta. Seu Lupéz tava pensando aqui. Olha que louco, né? Quando a vida é, a vida é, né? Eu tô pra falar isso pra ele. A gente tá abrindo uma... uma Jesus Turí, acredita? Você vê a coisa... Olha a sorte. Você vê quando a pessoa nasce com sorte. Essa sorte que você tem é só de milho em milho anos. E você é um cara de sorte. A gente olha pra você e a gente vê que você é um cara de sorte. É. É um menino certo. Todo certo. Né? Tem todos os órgãos aqui dentro. Um espaço tão pequeno. Cabe tudo aí dentro. Tá funcionando tudo. Coisa louca. A gente tá abrindo uma empresa de turismo imóvel. Turismo imóvel? Turismo imóvel é o seguinte. É o turismo, como se fosse agência de turismo. Só que ao invés de você ir pro lugar, o lugar vai até você. Pra quê que o senhor vai até o Havaí e vocês podem botar o Havaí aqui? Até que não é uma má ideia. Não. Mas vocês não têm essa capacidade de recriar o Havaí aqui dentro da vila. Isso nunca. A gente vai criar um Havaí muito melhor, seu Lupércio. Muito melhor. Seu Lupércio, eu conheço Havaí de cabo a rabo. Morei dois anos lá. Sei dançar rula. Dança rula pra ele. Aqui, ó. Aqui, ó. Isso não é rula. Ah, como é que é rula então? Você sabe fazer? Isso não é rula. Ah, aqui não é rula. Eu entendo de rula. Eu falo havaianês. Eu toco culelê. Toca culelê que eu quero dizer. Eu vou te... Eu vou tocar pra você. Aqui, ó. Aqui, ó. Tá bom. Quanto é que vai custar isso aí? Senta aqui na nossa tesouraria. Vem. Senta aqui. Olha, custar barato, barato, não vai custar, tá? Sua reina tá linda. Senta aqui. Eu vou dizer pra você. Porque não dá pra fazer um negócio desse grandioso e não se gastar dinheiro. Tá? Olha só, seu Lupércio. É R$100 pra fruta. Tá? Nós vamos precisar de R$100 pras flores. Dá aqui a carteira pra mim que eu vou ver vendo pra você antes que não te dá pra... Nós vamos precisar de R$300 pra areia sintética. Areia sintética? Tá vendo praia aqui? Só pra entender. Tá vendo? Não, né? Então a gente tem que criar praia do zero. Aí a gente vai precisar coqueiro e caiu aqui dentro do estojo. Deixa, deixa, deixa. Coqueiro. A gente vai precisar da galera da Ula Ula das meninas. Galera da Ula Ula? E Rula Rula. Calorrado. É. Você sabe o que ela falou? Olha que legal. O quê? Que o resto é roubo. Toma. Tá? Vai nessa. Vai lá, meu chapa. Vai, meu chapa. Lupercio. Lupercinho. Meu amor. Por que essa maluca tá com essa roupa, gente? Onde você tá vendo frio aqui? Virou esquimão agora? Lupercio comprou um ar condicionado de 500 milhões de BTU. Eu tô foca dentro de casa. Tá uma geladeira, não é, amor? Eu achei que vocês moravam em casas separadas. Nós estamos reatando, seu Rick. Não, mais ou menos. É reatando. Caso você faleça, a gente vai reatar. Por enquanto, a gente tá estudando ainda. A pessoa não tem vergonha, né? Jararaca, jararaca, né, Ana? Agora, infelizmente, ele tá viajando pro Havaí. Eu vou morrer de saudade. Vamos pensar o que você vai fazer. Vamos recapitular primeiro. Visita a praia dos tubarões gigantes. Mas, meu amor. Meu amor, tem que ir, meu lindo. Praia famosa, as pessoas amam. Segundo, se tiver excursão pra ir vulcão, tem que ser vulcão acordado. Não vai ver vulcão extinto, pelo amor de Deus. Pra ver cratera, você passeia pelas ruas do Rio de Janeiro. Como é isso, meu amor? Eleonora, ele não vai mais não pro Havaí. O Havaí vem pra cá agora. Gente, o que vocês estão tramando, hein? Como é que não vai? Eu não posso colocar ele dentro do avião, o... 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 O cacete. Eu já toda programada pra poder ficar quietinha na minha casa. Agora eu vou ter que aguentar Lu Pércio, que é pior do que o abominável Homem das Neves. Bom... O que que eu vou dizer, né, Richard? Ema, emma, emma cada um com seus problemas. Exatamente. E agora dá uma vazada aqui, que a gente precisa construir o Havaí da gente. Olha, eu só vou dizer uma coisa. Se vocês não quiserem que eu estraga os planos de vocês, vocês não estraguem os meus, ok? Vão manter Lu Pércio ocupado. Só isso. Ué, então a gente tem que criar aqui o quê? Uma colônia de férias da terceira idade? Que seja! Que seja! Eu quero ver Lu Pércio escalando montanha sem corda, eu quero ver ele enfrentando onda de cinquenta metros, eu quero que ele pule de paraquedas sem paraquedas. Você te vê? Mas, Anonora, isso é possível, sim. A gente só precisa de dinheiro pra fazer isso. Quanto? Senta aqui na nossa susurraria. Senta aqui. Olha, a gente vai precisar de uma infra grande, tá? Não vai custar barato, não. A gente precisa de uma infra. A gente vai precisar da estrutura, né? A gente vai precisar da figuração, o assassinato, simulação. Olha, sabe o que eu acho graça? Vocês me ferram? Eu ainda tenho que pagar vocês? Não! Eleonora! Vem pra cá, meu benzinho. Curtir a garradinha comigo com esse friozinho que tá aqui, meu bem. Não vai ficar assim. Vem, 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 vem. Você tá a coisa mais linda do mundo. Tô? Tá, meu palitinho de tubarão. Ó, quero você brincando de palitinho de tubarão. Ficou paradinho assim, como o tubarão azul. E passar assim, tiu-tiu-tiu-tiu-tiu pro dentinho dele. Pintelzinho, pintelzinho. Eu queria que você ficasse comigo lá no friozinho, no ar-condicionado, meu bem. Amor, você tem que aproveitar a vida, essa energia de criança. Quero ver você fazendo coisinha de criança. Saindo correndo e pá, batendo a cabeça. Fratura exposta. Se der, bate a nuca. Nuca é rápida. Tu, é, tu. Coisa linda. Vem cá, Violeta. Vem cá, amor. Vem cuidar aqui dessa futura alma, se Deus quiser. É pra fazer o quê? Banho, tosa, tirar pulga? Pode ser tudo isso. E aproveita e faz o que nós combinamos, né? Por exemplo, Luperto aqui tá muito interessado em fazer aula de surf. Quero quebrar todas as ondas hoje. Seu Luperto, cuidado que o senhor tem os ossinhos muito fragilzinhos. Muito de cristal. Qualquer marola é um tsunami pro senhor. Tem nada disso. Ele é um homem corajoso. Ele tem cara que gosta de enfrentar o perigo. Cadê a cara de enfrentando o perigo? Como é que é? Olha! Que lindo beijo! Vambora, eu quero que você leve ele, tá bom? Tá bom, vou levar. Vamos lá que eu vou te levar. Fecha os olhinhos. Atenção. Dá tchau aqui. Eleonora, dá um beijinho na boquinha dela. Dá um beijinho na boquinha. Vem, vem. Vem seu Luperto, vem. Abaixa aqui que tem uma gruta. Abaixa. É, vai lá pro chão. Vai. Ai, menina já rola. Ô, rio, pula, pula com o pé só. Com o pé só. Ai, meu Deus, olha o vulcão. Desvia do vulcão. Desvia. Desvia. Vem. Graças a Deus. Tá chegando, vem. Tá chegando, atenção. Tá preparado? Um, dois, três e... Bem-vindo ao Villa Water Planet. Isso aqui é o Havaí que vocês fizeram? Ué. Uma droga. Ué. Eu quero meu dinheiro de volta. Que ovô, seu Luperto. Fizemos com tanto carinho pro senhor. Cada florzinha colocada nesse espaço, a gente pensou assim, será que vai ser do agrado do seu Luperto? É. Pelo jeito não foi. Tanto trabalho atuou. Desculpa, seu Luperto. A gente só queria agradar mesmo. Deixa. Tá bom, tá bom, tá bom. Tá uma maravilha. Né, seu Luperto? Então vamos lá. Olha, custou duzentos reais, tá? Eu tinha esquecido de falar pro senhor. Mas eu vou ter que pagar a entrada? Ué, se você não vai pagar, como é que a gente vai manter o espaço, estabelecimento? Como é que paga funcionário? Que funcionário? Ué, aqui a gente aqui trabalhando exaustivamente desde sete da manhã. Virando noite aqui nesse estabelecimento. Como é que a gente vai fazer com o dinheiro? Pra poder fazer desvio, pagar propina? Como? Vambora. Eu, hein? Deixa eu fazer aqui. Vai conversando com ele aí que eu vou transferir pras Ilhas Virgens. Vamos lá, seu Luperto. Vem, vamos lá pra entrada do Vila Outer Planet. Pode passar aí. Pera aí, Aguarita. Fabiola Consela, pode passar. Malarro, Aloha, Marrola. Vambora. Vambora. Pula, rola. Pode entrar aqui, tá? Aí tem tudo isso aí, ó. Tem piscina, tem tomboágua. Posso ter uma caída na piscina? Não, porque hoje a gente tá sem salvar vidas, eu tenho medo do senhor se afogar. Então eu quero um coco. E o senhor tem força pra segurar coco? Quem? Depois você toma esse coco. Se caga inteiro aqui. A gente tá feito um esquema pra cantar que eu vou aqui, cara. Tá. Ai, tava até me esquecendo do protetor. Tem aí, vambora. Tem, tem aqui. Tá 50 reais só o protetor. 50? É, 50 reais. Tá aqui já, ó. Vem, bota o óculos pra não pingar no olho. Aqui, ó. Faça o protetor vídeo. Aí, solitou. Tá. Pronto. E a aula de surf? Vai, tem até aula de surf? Vai ter. Vai ter aula de surf? Vai ter aula de surf. Fica tranquilo. Fica tranquilo que vai ter aula de surf. Para de show, hein? Tadinho. Tá excelente. Agora, peraí. Ó. Ó, que legal. Ficou bom? Excelente. Bora. Bora surfar. Mas isso é namoro mesmo? Pois é. Porque você é complicada. Você namora o cara duas vezes na terceira vez e só tá em mim loja de fazer lixa de casamento com homem. E ainda comprasse os bem casados da cerimônia? Nem isso. Cambada. Tô bem não, hein? Não tô. Tô nada bem. Preciso mudar. Preciso... Preciso mudar esse círculo que eu vivo, Henrique Flávio. Não dá pra mim mais. Calma. Quanto você menos espera, aparece uma pessoa. Aparece um cara incrível. Seu Henrique, cadê o aluguel? Para de graça. Para. É eu, hein? Fica falando negócio de aluguel na frente de visita. Tá cansado de saber que eu não vou pagar aluguel e nunca paguei desde a primeira temporada? Tá repetitivo já. Visita. Quem visita? Encantado. Muito prazer. Lupercio. Ei, para de abrir esse olho pra cima dela. Cai esse olho, esse glóbulo em cima dela. Como é que a gente resolve? Suja a roupa dela. Já estava admirando a bela senhorita. Ah, encantado. Eu não sabia que você tinha amigas tão lindas, hein? Obrigada. Obrigada. Fica fazendo charminho, balançando o cabelo louco. Ele não é ser humano. Ele é inseto. Caraca, esse grosso. Encantado. O pé só está sendo gentil comigo. A senhorita vai passar uma temporada aqui na vila conosco? Ah, eu não sei. Na verdade, eu só vim aqui pra vila pra tentar dar uma esparecida, né? Ficar um pouquinho com o meu amigo Rick, porque... Na verdade, eu tô... Eu não tô nada bem não, porque eu acabei de romper um relacionamento conturbado. Eu tô muito mal. Eu também estou. Eu também. Como é que você se separou? Cuidado com o que você vai fazer com a sua vida, hein? Porque ela separou, ela tá jovem. Você já tá na última rodada. É, mas nós combinamos de morar no mesmo espaço. Mas mesmo assim, eu tava querendo que ela fosse... Não vai ter como te ouvir, porque a gente fica ocupado. Ô, Joana, deixa eu te falar. Você não quer dar um tapa no visual com a Suzy, não? Enquanto eu resolvo ele aqui, bem perturbando? Suzy? Mas que Suzy? É uma drag queen que a gente tem no programa agora. Calma! É esquisita ela, mas... Só é o babado, só é a gira... Que máximo! É ela que é a Suzy, tá? Eu gostei. Menina, eu adorei o visual. É alegre. É. Não se incomoda muito, não. Ela tem essa cara esquisita, mas ela é excelente, tá? Vou dar um levante na sua cara. Eu sou a monê da maquiagem, gata. Ai, ótimo. Se quiser eu faço uma make, você vai ficar com um rosto assim igual ao meu. Não isenta a moda, não, que a sua cara com essa argamassa não é pra ela. Que erro! Você vai fazer o oposto do que... Não dá atenção. Não dá atenção pra ele não, tá, meu amor? Vou transformar você numa pintura. É uma pintura clássica, tá? Não é pra fazer abstrato igual a sua fuça, não. O dela é rosto. Nossa, eu... Tá muito choxativo pra você. Olha, vai pra ele. Vai, vambora. Obrigada. Bora, bora. Peraí. O quê? Gente, dá uma voltinha. Que glúteo! Parece o meu, gente. Dura pra fazer um zupe. Na verdade, eu faço choquinho e faço também negócio de alachamento. É ótimo. Olha, não vai pensar aí, vem. Tá podendo vender ela rendendo esse cena. Olha lá. Casaco ridículo. Não tem nem temperatura pra usar um casaco desse. Ridículo. Aonde você conheceu ela? É, eu tenho minhas amigas há anos, seu lupécio. Será que se eu convidasse ela pra um jantar, ela aceitaria? Como é que pode, né? Pessoa com um olho desse tamanho não se enxerga. E aí? Já cansou da amiguinha? Da melhor amiga? Ah, eu daria tudo pra conhecer uma mulher como essa. Ué, gente, tá aí. Tá no momento certo pra isso. Tá na hora certa. Sim, meu querido amigão. Você não sabe que ela gosta de pessoas assim, exóticas, como você? Pessoas assim, destruídas, carcumidas pelo tempo, que parece que pegou fogo e alguém tentou apagar com paulada. Ela gosta. Mas vocês acham que eu devo tentar alguma coisa? Tem que tentar, tentar. Querer é poder, seu lupécio. Não é porque o senhor tem cara de figurante dos trapalhões que não vai conseguir. É, a gente pode ajudar você nisso, seu lupécio. Mas vocês entendem alguma coisa de relacionamento? É isso que dá vergonha. É isso que dá vergonha. Explica pra ele, Richard. Seu lupécio, a gente trabalhou muito tempo com isso, com cupido, tá? William Bonner e Pátima Bernardi, foi a gente que juntou eles e foi a gente que derrubou. Porque eles pararam de pagar mensalidades. Pararam de pegar. Agora, Glória Menezes e Tarcísio Meira estão juntos até hoje. Por quê? Porque todo dia 30 cai 15 mil na nossa conta. Todo dia 30 cai 15 mil na nossa conta. E tem vaga ainda? Vamos ver aqui na agenda. Deixa eu dar uma olhadinha na agenda. Viu? Tem vaga sim. Consegui me fazer encaixe. E quanto vai custar? Eu vou querer uma ajuda de vocês pra ficar com a Joana. Maravilha, ajuda pra Joana. Vamos ver direitinho? Vamos ver. Senta aqui na nossa tesouraria. Vem. Olha só. Seguinte. A gente vai precisar de 100 pavela. 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 Pavela de novo? Sim. Se você morrer, já tem vela pro teu esquerdo. A gente guarda nascerdo. 100 pa flores. Ixi. 100 pa flores, né, Violeta? 100 pa flores. De novo? Sim. A gente bota quase uma coroa de flores pra você. 100 pavela. 100 pa comida. 100 pa comida. 100 pa comida. 100 pa garfo. 100 pa. 100 pa faca. 100 pa faca. 100 pa colher, se for macarrão. Vocês me arranjem esse jantar maravilhoso. Maravilha. Tá aqui, ó. Isso. Eu gosto de gente assim, com visão. Um jantar maravilhoso. É, não tem. Tava nem no texto. Meu amor, você caprichou pra mim. Isso, é isso mesmo? Você acha que eu ia fazer diferente pra você, Ju? Ah. É, não sei. Seu Lupercio, pode sentar-se aqui, sentar-se, assim. Seu Lupercio, eu tô em estado de choque. Exótico, né? Não. É que seu Lupercio, ele é clown, né? Sabe aquele conjunto patati-patatá? O seu Lupercio é patatado, mulher do patati. Não, não. Para. Você tá totalmente errado. O seu Lupercio tá na última moda e ele tá desatualizado. Eu vou sentar porque eu tô com dor nos quartos. Ainda bem que você já tá sentada. Senta, seu Lupercio, mas o senhor quer beber alguma coisa? Ótima ideia. Olha, nós temos o vinho, tá? O sardonnay, sardonnay é pra ela, pra Joana, que gosta. Diz que eu coloco. Pega a cachaça lá. A gente trouxe uma cachaça pra você, seu Lupercio. Cachaça? Porque o senhor erra que seu Lupercio gosta de cachaça. O senhor toma muita cachaça, seu Lupercio? Ah, gosto muito. Principalmente quando eu tô assistindo o jogo e falando sobre mulher. Ai, que ótimo. É bom isso, porque cachaça é uma coisa bem brasileira. E olha a coincidência, menino. Eu adoro futebol. É, eu também gosto muito, mas eu não tô podendo assistir por causa que eu tô com a catarata. Ah, não, mas tem problema. Catarata tem tratamento? É, tem tratamento. Eu já fiz o tratamento de catarata. Tá tudo tranquilo, mas agora tem a hemorroides. Bom, a gente vai começar aqui pela entrada. Eu vou ficar só no vinho mesmo. Vai rolar, vai. Desopila daqui. Olha só, o senhor gosta de cinema? Sim. Mas o que eu quero contar mesmo pra você é da fundação e criação dessa vila. O meu desavô, quando chegou aqui, não tinha uma casa, era tudo mato. Tinha um corpinho só que passava por aqui. E andando, o povo não tinha nem lugar pra passar. E aí a gente foi andando, foi criando uma casinha aqui. A primeira casa foi feita ali. E fomos criando toda essa vila. Ei! Ei! Não, roubaram! Não, o senhor tá comigo. O quê? Eu tô contando a história da primeira casa que foi criada. Agora eu vou contar pra vocês a segunda casa. Não, não, não. O senhor não precisa. Não precisa falar. Não vou te incomodar não com isso. Precisa sim, eu vou contar. O senhor parou. Chega. Eu, hein? São dez casas nessa vila, você não tem nem idade pra acabar de contar isso. Tem, não. Já chega. Vamos embora, Joana. Agora tá na hora do soninho do seu Lupercio. É, vamos embora. Isso. Agora tá na hora dele ir embora. Vamos que não tem mais condição de eu terminar esse jantar com o senhor. Não tem. Mas por que não? Não, porque não tem. Não deixa ela, cara. Porque é negócio de não deu liga. Às vezes não dá. Mas eu fiz tudo o que a Violeta me pediu. O que que é? Não, assim. Não. O que a Violeta te pediu? O que a Violeta te pediu? Pediu o que ele falou? Não, isso aí ele bebeu com o remédio que ele toma. Não tem nada. Eu não tomo remédio controlado nenhum. E eu paguei lições pra me ajudar a conquistar você, Joana. Ah, é? Lupercio. Então é isso aí. Agora eu tô entendendo. É por causa dela que você destruiu o nosso casamento, amor? Cansamento? Não. Não. Você disse que era separado, Lupercio. Tô. Sou separado. O que é de hoje? Hoje? Não é não, Coisa Linda. Não é não. Separou não, amor. Eu não assinei. Cadê o papelzinho ali, assinatura de Eleonini, não? E você não vale nada. Você tá querendo se aproveitar desse homem aqui que não vale o que o gato enterra. Mas isso aqui é um pobre coitado e tá você vindo não sei da onde do inferno querendo tirar partido dele. Eu não vou deixar. Você também. Olha lá. Olha lá. Pau. Olha lá. Quando não sabe o que, ela se joga no sol. Olha lá. Se você ainda me quiser, você sabe onde me encontrar. Não, eu vou te contar, Rick. Você me fazer tomar um toco do seu Lupercio. Era só o que me faltava. Maior humilhação que essa não podia passar. Eu não sabia que isso ia acontecer. Eu pensei que você fosse meu amigo.